O sol ainda não chegou e o relógio a pouco despertou Na porta do quarto, ainda na pernura, eu volto outra vez Se o corpo adormecido e mal coberto, quase não me deixa ir Fecho os olhos, viro as costas, no esforço eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora, os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela Agora eu imagino suas mãos, buscando em vão minha presença Em nossa cama, eu gostaria de saber e quero pensar Estou chegando para mais um dia de trabalho que começa Enquanto vai em casa, ela desperta para a rotina do seu dia Eu quase posso ver água morna a deslizar no corpo dela Em gotas coloridas pela luz que vem do vidro da janela O jeito nos cabelos, colocando o seu perfume preferido Diante do espelho, aquilo tudo, ela exponde o vestido Depois de um café, o olhar distante, ela se perde pensativa Acende um cigarro, e olhando a rimaça para e pensa em mim O dia vai passando, a tarde vem, e pela noite eu espero Vou mudando as horas que me separam de tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina com um sorriso no momento de ir embora Não posso controlar minha vontade de sair correndo agora O trânsito me faz perder a calma e o pensamento continua Pensando em minha volta, muitas vezes ela vem olhar a rua A porta se abre de repente e eu me envolvo inteiro em seus braços E o nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia O dia de rotina 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 O dia de rotina